Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem e comenta aqui embaixo pra mim se vocês estão curtindo a nova temporada ou não. Mas basicamente, pelo que eu vi, é geral, a maioria das pessoas realmente tá gostando bastante. E principalmente porque a gente já começou a temporada literalmente com muito item grátis. Então já deixa aquele like aqui embaixo porque eu já vou dizer como você pode conseguir uma picareta e um emote grátis. Bom, eu já postei vários vídeos aqui no canal comentando sobre as novidades, porém, alguns detalhes importantes aqui que é bom a gente citar. A Epic Games lançou uma nota no blog deles dando detalhes a respeito da nova temporada e eles explicam como funcionam as novas sementes da realidade. Basicamente, ela funciona mais ou menos como uma tenda, só que de uma forma, digamos assim, atualizada. Basicamente, você pode encontrar as sementes da realidade em pontos aleatórios do mapa naquela nova vegetação. Ela vem numa espécie de bola, você quebra aquela bola, colhe as sementes, então planta em algum lugar. Quando você planta, ela dá um broto. Esse broto não nasce pronto, você vai ter que esperar várias partidas até que ele fique maduro, digamos assim. Quando o broto estiver bom, você vai poder ganhar itens aleatórios de dentro dele. E aqui é a parte divertida, ao mesmo tempo você tem que cuidar do seu broto. Quanto mais você cuida e tira as ervas daninhas, melhor é o loot que ele vai te dar, pra você conseguir saques míticos. Basicamente, a Epic Games informa que se você pegar uma semente da realidade em uma partida, porém, em várias partidas passadas você já plantou um broto, você pode jogar essa semente e então aquele broto que você plantou em partidas anteriores vai se teletransportar pro seu broto. Quer dizer, você vai trazer o broto antigo no lugar do broto novo, então você não precisa ir obrigatoriamente até o local em que você plantou o primeiro broto, tá bom? Basicamente, a Epic Games transformou o Fortnite numa mini colheita feliz. E a Epic Games também informa que mesmo que se o seu broto morra, você vai conseguir uma semente a partir do broto morto, pra que você consiga plantar outro broto. Bom, os Balers se retornaram também, eu já fiz um teste com eles aqui no mapa, eles têm sim uma espécie de combustível, na verdade é uma barra de energia. É um combustível que dura bastante, mesmo você utilizando bastante impulso, tá bom? Então, eu imaginava que o Baler teria ficado ruim, mas não, ele realmente tá muito bom. É uma locomoção perfeita, você tem segurança, porém, detalhe, você toma dano de queda se ele estourar no ar com você lá dentro, tá bom? Então, tome cuidado, se você tiver muito alto e alguém quebrar o seu Baler, você vai levar um dano de queda e morrer. E a Epic Games também cita itens retornando do passado, porém, eles citam itens retornando da temporada 2, ou seja, itens que seguem dentro do jogo a partir da temporada 2. Então, praticamente, eles simplesmente falaram o que continua no jogo. Não que tenham entrado muitos itens novos dentro do jogo. Agora, uma mudança que a Epic Games fez. Digamos que ela tenha bufado ou nerfado a tempestade, depende do ponto de vista. Desde os primórdios do Fortnite, sempre existiu aquela tentativa de você conseguir ganhar uma partida, esperando o jogo terminar enquanto você tá no meio da tempestade. Porém, a Epic Games mudou isso dizendo o seguinte, não é porque a ilha toda está em festa que a tempestade vai dar trégua. Na verdade, ela ficou ainda mais perigosa. Se você ficar na tempestade por muito tempo ao longo de uma partida, você vai desenvolver o Distúrbio da Tempestade. E com essa condição, o dano que a tempestade te dá é aumentada mais ainda, ou seja, você vai tomar mais dano do que aquela fase te daria. Mas não se preocupe, o Distúrbio da Tempestade não surge de uma hora pra outra. Você receberá um aviso quando estiver prestes a desenvolver essa condição. Além disso, felizmente, a cura é muito simples. Saia da tempestade. Porém, se entrar novamente na tempestade depois de já ter adquirido esse Distúrbio, você vai ser afetado imediatamente de novo. Ou seja, mesmo que você tente se curar muito rápido na tempestade, vai ser bem difícil que você siga vivo. E definitivamente, essa é uma mudança muito boa, principalmente no modo competitivo. Afinal, sempre tem aqueles espertinhos que abusam um pouquinho aí da chance de andar pela tempestade. Sobre o estelido e os estilos dele, eu já fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês o local de todas as moedas misturaba que você pode conseguir agora na primeira semana do passe de batalha. Bom, e agora falando sobre duas recompensas grátis. Primeiro, as picaretas duplas. A Epic Games informa o seguinte. Com a recém-lançada plataforma Xbox Cloud Gaming, ficou mais fácil mergulhar na nova temporada. Através desse Xbox Cloud Gaming, você vai poder jogar Fortnite independente do seu dispositivo, mesmo que ele não tenha uma potência muito boa. Pra isso, basta você acessar o site xbox.com.br E um detalhe, a Epic Games fala que a partir do dia 5 de junho até o dia 21 de junho, todos os jogadores que se conectarem no Fortnite através do Xbox Cloud Gaming vão receber de graças picaretas duplas, adagas, atordoantes. E a melhor parte é, o Xbox Cloud Gaming funciona em praticamente qualquer dispositivo. Então, se você tiver um notebook velho que mal rola o seu navegador, não importa. Você já vai conseguir ter acesso pra conseguir essa picareta. Basta que você linke a sua conta do Cloud Gaming com o Fortnite. Você pode fazer isso até mesmo a partir do seu celular. Quem não tem um celular hoje em dia? E quem não tem, pode emprestar do irmão ou dos pais. Então, com certeza, todo mundo pode conseguir essa picareta. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Do xbox.com.br Basta que você faça o login, cadastre a sua conta aí no Cloud Gaming. Então, faça o link da sua conta. Vincule a sua conta do Fortnite com o Cloud Gaming. Log no jogo e a partir do momento em que você fez um login, você já vai conseguir essa picareta aí completamente de graça. Além disso, também você pode conseguir outra coisa grátis. Que é esse emote aqui, vibração brilhante ou algo do gênero. Para você conseguir esse emote, basta que você assista a qualquer transmissão da Twitch que esteja com os drops ativados. Geralmente, os streamers colocam ali, Drops Enabled, no título para você saber que aquela streaming está valendo. Basicamente, se você assistir a partir de hoje até o dia 8 de junho, qualquer transmissão dessas com os drops ativados por 30 minutos, você consegue esse emote de graça. Lembrando, sua conta do Fortnite precisa estar vinculada com a conta da Twitch, tá bom? Então, a partir de hoje, até quarta-feira, assista por 30 minutos. Qualquer transmissão com os drops ativados e você vai conseguir esse emote aí de graça. Então, emote e picareta de graça. Sem contar também, todos que assinaram o Clube Fortnite já receberam logo de cara no início da temporada emote embutido, picareta, tela de carregamento e muito mais. Lembrando, é claro, se você nunca fez assinatura do Clube Fortnite, considere fazer. Afinal, você vai conseguir o reembolso do seu passe de batalha e, com certeza, é um bom momento para você fazer isso agora. Bom, outra coisa também interessante que Epic Games colocou nessa temporada. Nesse local aqui do mapa, embaixo de uma cachoeira, lá do lado da árvore da realidade, na verdade, embaixo da cachoeira da realidade, existe uma espécie de deslizamento de pedra. Você consegue escutar como se tivesse alguém tentando picaretar aquilo ali por trás. Mas, basicamente, a gente já sabe, segundo o Licker Hypex, que isso aí é um mini-evento. São dois capangas, possivelmente, os capangas que a gente já viu há muito tempo rodando a ilha do Battle Royale, presos embaixo das pedras. Quando todos os jogadores do Battle Royale causarem esse dano aí que eu nem sei ler, não sei se é 5 milhões, bilhões ou trilhões, mentira, milhões eu sei que não é. Não sei se é 5 bilhões, trilhões ou mais. Todos os jogadores juntos, causando esse dano nas pedras, vai libertar esses capangas. E eles, então, vão começar a rodar novamente o mapa do Battle Royale. Além também de todas as mudanças que a gente viu no mapa, e alguns detalhes específicos que a Epic Games colocou ao redor do mapa, a gente também vê que os clombos parecem terem morrido no decorrer da temporada. Em uma das partes com neve, a gente vê ali o esqueleto de um clomo embaixo da neve, como se eles não tivessem sobrevivido ao evento colisão, ou simplesmente que eles hibernaram demais e acabaram morrendo. Antes de comentar sobre o possível retorno da Pump Shotgun, a gente também viu com essa atualização alguns locais do capítulo 1, e também um do capítulo 2 retornando para o mapa. A Cadeira, um local muito clássico do capítulo 1, e também um dos depósitos empoerados retornando para aquele novo bioma. A parte, digamos assim, com a vegetação alienígena. Esses locais poderiam indicar o retorno desses pontos aí no mapa no futuro do jogo. A gente tem até mesmo a Caverna do Tubarão, um dos locais do capítulo 2. Isso daí poderia significar que, no decorrer da temporada, esses locais que estão retornando aos poucos, retornem completamente. Ou isso poderia simplesmente dizer que a Epic Games está retornando detalhes pequenos do capítulo 1 ou de capítulos anteriores para o capítulo 3, sem nenhum motivo específico. Porém, alguns jogadores já esperam que a Epic Games traga até mesmo locais do capítulo 1 retornando. Afinal, a gente está vendo o ponto zero praticamente exposto embaixo do lago. A gente vê que tem uma energia saindo daquela árvore da realidade em direção ao ponto zero. Alguém está utilizando a energia do outro. Eu imagino que seja a árvore utilizando a energia do ponto zero. Afinal, é de cima dela que a gente vê aquele lótus, que também foi utilizado em um dos eventos lá do pináculo. Bom, e nessa temporada também a gente recebeu uma nova espingarda. Vários jogadores já estão utilizando elas. Até agora, eu não vi nenhuma reclamação a respeito dessa nova arma. Não cheguei a testar. Se você usou, comenta aqui embaixo pra mim, dizendo se ela é uma boa arma ou não. Basicamente, a espingarda de dois tiros, ela causa um dano muito alto em pouco tempo. Porém, ela tem poucos disparos. Então, você tem que ser uma boa pontaria pra conseguir tirar o dano máximo dela. Vários jogadores esperavam o retorno da Pump Shotgun. A gente realmente está vendo aí vários elementos do capítulo 1, como por exemplo, esses locais que a Epic Games retornou no mapa. E uma coisa comum é que a Epic Games não libere todas as armas de uma vez só no início da temporada. Então sim, a Pump Shotgun pode retornar durante a temporada. Mas, nada confirma que isso vai acontecer, a não ser o desejo da comunidade de ver novamente a Pump Shotgun retornando. Bom, essas foram as últimas novidades e informações. Se você gostou, já sabe. Deixe o seu like e use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Muito obrigado por ter assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.